Você vai conhecer 100 mitos no Blocks Roots, o mistério que vão te ajudar ou vão ser apenas uma lenda Então já se prepara pra descobrir tudo e assiste até o final Eu vou testar 100 mitos aqui no Blocks Roots E o primeiro é se dois se abestes ao mesmo tempo se atacam Então eu já tenho aqui um com poder E agora eu vou chamar outra pessoa Então aqui ó, já deixa eu preparar o meu né E eu vou esperar ele spawnar o dele primeiro Aqui coloquei um E agora ele spawna o outro né É só esperar E é, eu acho que eles não estão se atacando né galera Dá pra ver aqui ó Que tá focando no caso nós dois Tá legal, mas na segunda Dizem que tem uma mensagem escondida atrás aqui Desse xadrez Então vamos dar uma bizonhada Ih cara, nossa mano, tá difícil de olhar Aí, consegui E realmente velho ó O Giga Shed é o dono, é o rei do Blocks Roots Isso aí Ai cara, não entendi, é nada Ok, mas aqui nesse canto da mansão Diz que não tem safe zone Então vamos subir E cara, realmente Nossa, toma cuidado ó Pra não ficar bem aqui Porque senão você pode aí Tomar muito dano né Por não estar numa área sem PVP A Doug e a gente tem a corrida normal Em linha reta Porém, será que a gente fica mais rápido Descendo de alguma rampa? Então, vamos lá cara Nossa, e realmente Não, não Aqui já deu pra ver que dá uma velocidade absurda Usando o electric cloud V1 E sentando num barco segurando o Z A gente vai conseguir mover ele Então vamos lá E ó, já deixa eu testar aqui Então subi Nossa, não consegui de primeira De segunda então Ah, não foi por pouco Opa, mas agora foi Realmente, velho Funciona Tá, eu vou tentar me tacar lá em cima É, mas a gente só controla mesmo E galera, já deixa aquele like Porque são 100 mitos E olha, pra você descobrir tudo Já assiste até o final Segundo rumores Se a gente aqui tiver com a raça V4 E resetar ela Trocando Acontece alguma coisa muito doida Aí, vou falar com esse cara E olha, mano Eu troquei, hein Meu amigo Tá, não aconteceu nada Então é falso, né Usando a transformação aqui da Venom Subindo num banco A gente vai ficar em tipo pose Então, bora testar, vai Opa, pegar aqui Cara, habilidade 1, 2, 3 e... Meu Deus, é Já não consegui uma vez E ai, cara Realmente, não funciona não Já tentei várias vezes Ó, tanto é Eu vou só mais uma Ai, ai, cara Não A minha barrinha fica acabando A próxima é leopardo Será que eles arrumaram? Porque antigamente Eu via uma galera Realmente bugando, cara Ih, mais uma vez É, aqui já não foi uma Na segunda Também não foi Ai, cara Na terceira Então, é Antigamente Funcionava de boa Se eu pegar a habilidade Da Z Da Doug A gente pode mover também O barco Vamos testar aqui, cara Tem que ser certinho E olha Agora eu já tô em cima E realmente Funcionou melhor Do que o outro Nossa Tanto é que eu consegui Sair do barco Mas toma lá Com a habilidade do Z Aqui numa rampa Vai fazer a gente Meio que bugar Bom, eu quero testar isso E olha Já vou lançar Mano Saiu torto Ué Voltou aqui ao normal Cara Vocês viram que Meio que saiu na Vertical Doideira, hein Mas não funciona, né Depois volta ao normal Com a habilidade da Shark Me ver Três A gente sabe Que fica imortal Mas tá bom E no meio da água Será que a gente Nada mais rápido Essa raça Faz com que a gente Já fique mais rapidinho Mas e se eu ligar Então O poder dela Três, dois, um Vai É, realmente Não tá aqui Acontecendo nada Cara Eu achava que a gente Ia ficar mais rapidão É possível usar A transformação Da Venom No teleporte Bom Vamos testar, né Aí, ó Vamos passar então Aqui no portal E eu não consigo Me teleportar Então Esse mito é fake, hein E a Dragon Tá Cara É, tá difícil Mas Também é muito difícil Cara Consegui Um pouquinho Mas foi A Dragon Funcionou Nossa Até esse Eu duvidei Porque se a gente Vê aqui Com a habilidade Da raça Mink V3 E usar o F Aqui da Barrier A gente vai fazer Aqui uma escada De barreira E vai correr Na mesma velocidade Que a gente Então vamos testar, ó Liguei Apertei F Caraca, velho Calma Vou mirar Lá pra Oxi, cara Beleza Segurei o F É, realmente, mano Não mudou nada A gente tava muito mais rápido, ó Tá bom E se a gente Queria acompanhar É, mesmo assim Não deu certo De jeito nenhum Caso você troque de arma Ela vai manter a posição Da arma anterior Então, vamos lá Eu tenho aqui a Soul Guitar Vou trocar pra Bazuca Opa Tá Vamos tentar de novo É, Kabucha Oxi, mano Tá bom, cara E se eu pegar aqui Ei, eu acho que não tá funcionando tanto assim não, hein, mano É, eu acho que era pra eu ficar com a arma na mão Aqui atrás do porto tem uma rocha bugada e outra parte de grama separada Então bora dar uma bisoiada E tá chegando aqui Realmente, mano Tem tipo um negócio bem aqui no meio E também uma plataforma, mano Na realidade é uma grama em cima de outra grama Mas voltando pro segundo Cias Será que a Magma, galera Dá pra andar nessa lava e também usar a habilidade do F? Então eu já pulei aqui Eita Que realmente É, aqui faz sentido totalmente Mas o Fzão também Que a gente fica bem aqui E nossa, não acontece nada A Love tem aquele ataque especial Onde cria o Best ofrendum Um minion que ajuda a gente a farmar E olha, veio logo o Plik E tá bom Segundo ele Se a gente, né, segurar outra espada ou arma Vai melhorar a maestria dele E realmente, olha só Vem o Sword 2X Foca de novo então, Best ofrendum Ai, que eu quero farmar maestria Nossa, esse é um jeito ótimo De pegar no início, né Olha, mano Ganhei de novo, ó E funciona Porque a gente dá o último dano, né Então, por exemplo Se eu tacar a arma nele E o minion aqui finalizar Eu ganhei em ganho também É só um hitzinho, hein Não precisa nem de força no item Outra coisa Será que o nosso Best ofrendum Regenera a vida? Então eu tô esperando aqui, tá? Nossa, o negócio tá demorando, hein Será quando que ele vai regenerar Ou ele não regenera? Mano, ele tá recuperando vida, velho Que que é isso? Nossa, voltou totalmente Caraca Isso daqui é útil, mano Tão falando que dá pra usar Duas cores de haki ao mesmo tempo Eu tô aqui então com o branco E aí a gente já tem que trocar por outra Escolhi aqui o Blue James, mano Ó, vou até escolher assim, tá? É, mano O que que eu vou fazer, tá ligado? Não tem nem como, ó E se eu clicar em Disable? Vai É, realmente Não acontece nada também Então, é Já não funciona Não dá nem pra usar aqui uma Direito quase Fazendo isso, ó Bugando o Peliscarfe Equipando ele E ligando o haki da observação, galera Se a gente tirar ele Mesmo com o haki ligado Dá pra bugar E ficar permanente Então vamos lá, ó Tem uma pessoa ali Na outra ilha da Great Tree Equipei, ó Vou religar o haki da observação Já dá pra ver E agora eu vou tirar, mano Equipei outro E realmente Ainda tá lá Vi a outra contra, cara E cara, isso daqui é muito bom Porque vai dar pra ver todo mundo, né? Pra caçar balde Vai ser ótimo, ó É possível A gente bugar o Peliscarfe, galera E ficar com aquele haki da observação Ativo, ó Com outro item equipado Então bora ver, né? Deixa eu pegar aqui, então Peliscarfe Ó, eu tenho minha conta Bem ali, ó Na árvore gigante Liguei o haki da observação E agora eu vou pegar outro item E, mano Tá, funcionou, velho Eu tô ali, ó Conseguindo ver ele Mesmo com outro item Mas provavelmente, ó Se eu desligar e ligar É, não vê de novo Só não pode desligar, né? Todo mundo sabe, né? Que, no caso Quando a gente levita alguma coisa Com a Control Acaba explodindo Mas e se eu, no caso Levantar essa parte do castelo, ó? Então, já deixa eu testar E olha Tá, vou tacar bem aqui no meio E, cara Primeiro que já foi Pro espaço, velho O que que é isso? Volta aqui, cara Olha isso Tá voltando E cai do outro lado É, eu acho que Realmente Não explode Eu tenho certeza O C da Spike A gente vira um espinhão Rolante, né? Tipo Sonic Só que será que Dá pra gente pular, mano? Então, vamos lá E é, realmente Esse já consegue Então é 100% Confirmado O V É a habilidade mais forte Aqui da Ramo Mas se a gente, no caso Usar e trocar a galera No Awakening Dá pra gente Resetar esse ataque Então eu duvido, velho Porque ele é muito forte, né? Usei aqui, então Beleza Agora vamos correr Pra lá dentro Ó, vou até usar essa habilidade Vim aqui na Awakening Expert E diz a Awakening, né, velho? Ó, mano Voltou, cara Mas eu acho que isso daqui É visual, é Realmente Nem funciona Mas, cara Ele reseta, né? Não dá pra usar a habilidade Da Buda V2 Se o Z não tiver despertado Ou seja Se a gente vier aqui Com a Buda E parar de despertar o Z A gente não consegue usar O resto das outras habilidades Deixa eu testar aqui, então Ó, a gente já tem a transformação Tira aqui, no caso, o Z E, cara Agora a gente já tá na V1 E, realmente Não dá, velho Olha, eu tô clicando aqui Spamando Não vai por nada, cara Mesmo a destransformada E tentando usar normalmente Bem aqui debaixo da Great Tree Tem aqui uma sala secreta, tá? Vamos lá, galera Eu vou ir no bug mesmo É, ali não vai funcionar Mas tem que ser aqui em cima Beleza, hein? Realmente, mano Olha essa salona O que o Bloxer nos pensa Na hora de deixar esses lugares assim, cara Fazinho Aqui tá falando Que é possível ir a mimir Usando o V da Bomb Tá, então primeiro Eu tenho que tomar bastante dano, né? Calma aí Que aqui é até dano demais E pronto Agora sim Segura o V E, mano Realmente Acontece Não, não é possível O F aqui da Rumble Dá dano Então Vamos testar Nossa, mano Aconteceu, cara Nossa, mas também Pra acertar esse daqui No meio do PVP Deve ser impossível Caso a gente use o Z da Yama Em cima da cadeira A gente vai pra frente E sair do banco Então Vamos lá Ó, já tô aqui Beleza Aí Encostei Soltei o Z E Mano Quando a gente dá um pulo, velho Sai mesmo A minha QV4 É capaz de atravessar as paredes Vamos ver se é isso mesmo Ó, vou deixar até assim E tá Por enquanto aqui Ó, louco, velho Atravessei mesmo Que isso Agora sim Esse é o verdadeiro poder Da raça V4 Mano Eu entrei até aqui No castelo do Ripindra Velho Se eu usar o Home É possível a gente voltar Junto com o barco Mesmo aqui Estando sentado nele Então Vamos lá Ó, ó Aqui Beleza Opa Não, não Tem que fazer Fazer certo aqui Então Home Mano Todo o barco Cara Mentira Se funcionar É, a gente não pode estar aceitado E usando o poder aqui da Black Lag V2 No caso O Z É possível A gente Ultrapassar uma parede Bom Bora testar, né Ai, cara Esse eu acho muito difícil Mais uma vez E outra É, não funciona de jeito nenhum Recentemente Falou aí Que dá pra bugar o Corey, galera Com o C da Dog Bom Bora testar E olha Tá com a barreira, né Então ele tem que estar ativo Então vamos lá E mano Pega o Corey, cara Mas não dá o dano, né Então não funcionou muito bem Normalmente Não dá pra entrar aqui E nem usar a transformação da Dragon Mas será que agora A gente vindo aqui de fora A gente consegue Porque olha o tamanho Desse dragão, cara É gigante Ih, meu Não passou, velho Como assim? É tipo magma, né Não parede Só que Remersamente, né O ditado Aqui na minha mão Eu tenho a Dark Ela tem a habilidade do Z Me falaram Que essa aqui Dá mais dano Só pra gente estar no ar Ou também no chão, né Dá menos Então vamos lá, ó Eu tenho aqui o ataque Lancei 2.300 Eu vou subir E olha Soltei o ataque 2.800, tá Eu vou testar só mais uma vez Eu vou estar bem do ladinho do cara E olha Lancei É, realmente Não mudou nada A diferença que eu tava assim De frente, né Então não fica nem mais forte Nem mais fraco A gente ainda Só mostrou 35 mitos E ainda faltam muitos Pelo caminho Que no caso São 65 Então já aproveita pra se inscrever E não perder nada De Doug V1 Dá pra andar na lava Porém, galera Parece que de Doug V2 Fica impossível Então vamos lá, ó Eu tô aqui com a V1 Já liguei E olha Realmente A gente tá passando de boa Aqui Sem tomar nenhum dano E usando aqui a Doug Despertada Então É Acontece a mesma coisa Então é falso Aqui a gente tem 2 Spike Drain Que vão ser usados Habilidades ao mesmo tempo E tá te falando Que aconteceu alguma coisa Muito louca Então vamos lá Tá bom Agora, galera A gente vai segurar o Z E 3, 2, 1 Vai Ai, cara Nossa Que A gente voltou ali Pro castelo E tipo Sei lá o que aconteceu Também tem o X Então, ó Segurei o X 3, 2, 1 Vai Ai, cara É Esse daqui não aconteceu alguma coisa Mas o Z, cara Olha isso 3, 2, 1 Vai de novo Ai, meu Deus Nossa Nossa, é muito bugado Tá, mas se a gente vir aqui Bem embaixo, galera Aonde tem aquela Sala do sapo secreta E entrar aqui Do jeito bugante E colocar uma fruta Bem em cima dessa cama E ir pro coliseu Ela vai voltar pra gente Ai, tá começando Vamos ver se é verdade, hein Cara, minha fruta Tá lá em cima da cama Tem que vir Olha Vamos lá Vamos lá Opa Tá, não veio nada É Esse daqui é muito falso Segura no Z O da Dragon Numa hora Some o ataque Da bolinha Então Vamos lá Segurei Tá aqui carregando, né E vamos lá Nossa, eu acho que vai demorar um pouquinho Parece que tá pulsando mais rápido aqui Tipo a bolinha, velho Em volta E mano Sumiu, cara Oxi Tá bom, né Tá Vou lançar Realmente Ficou invisível, cara Depois de um tempão Mas fica Ih, lancei Nossa, mano Caraca Que o ataque fica invisível Usando o Besofrendo Em cima do barco É possível mover ele Depois clicando aqui, né No Fly E aí ele vai subir em cima da gente Do Flamingo E eu percebi que naquele barquinho Não vai funcionar Então eu vou spawnar E outro No caso, esse Flower Agora o Besofrendo Bem aqui em cima E olha Esse é mais bugado, galera Porque aí Tem mais lugar pra ele sentar Então Vamos lá, ó Tem que ser bem na hora Onde que ele né Sentar, cara Então vamos Aí, ele sentou, mano Finalmente, cara E agora Meu Deus, velho Tá Bugamos ele E o barco junto Nossa, velho O Fuseodoy Tá muito louco Tá Eu acho que a gente bugou Até demais, né Sério Eu tô tomando dano Junto com o barco Nossa, ele tá doidão Aqui na água Normalmente a gente Toma dano, né Mas o que será Que acontece Debaixo da água Então vamos dar uma bizonhada E olha Eu acho que não vai ser Muito diferente, né Então Pulei, cara Oxi Que? Eu tô dando na água, cara O que? Velho Não, não Isso daqui não faz sentido Se eu for mais pra fundo Eu não tomo dano da água, galera Que isso? Então o mito de não tomar dano aqui Debaixo da água Que não faz sentido É confirmado Se eu segurar o F da magma E soltar ele rapidão E trocar pra outro item A gente vai ser lançado pra frente Mas vamos ver se isso aqui é verdade, hein Ó Já foi Troquei Opa Tá Eu não fui lançado assim Eu acho que então pra frente, né Porque eu não fiz rápido Tem que ser o F e trocar, então Troquei Meu amigo Opa Dessa vez Isso aí A flame também funciona Bora testar Ó Também, né Só que é um pouquinho menos Se eu tiver aqui com o meu best of friend Do lado E também, galera Pegar aqui um NPC Com o meu flamingo O best of friend Vai começar a ficar caindo E olha É Esse daqui É realmente Mega confirmado, né O cara não para de cair E olha, mano Ele ataca ainda o NPC Dá pra gente ficar vulgado no maço Só aqui no ar E pra isso a gente tem que equipar Tá bom O maço Dá dois pulinhos Segurar o Z E aí, na hora de trocar Tem que clicar muito rápido em outra arma Então, ó Vou soltar a habilidade do Z E olha Fica clicando rapidão Nossa, cara Realmente Eu tô no ar e voando, ó Usando aqui o X da porta Eu vou ficar invisível Então, vamos testar Olha Tô aqui parado Tá bom Cês tão vendo, né Nossa, mano Eu fiquei Invisível velsaço, né Não dá nem pra me enxergar E olha que eu tô bem aqui na frente dele Ai E ó A gente não enxerga nada Caraca Mas se eu dar um passo Provavelmente eu saio, né É Mas a gente fica invisível Se eu dar reset Usando essa poça de magma Ela vai ficar bugada no chão E pra sempre Então, vamos lá Aqui E reset Agora A magma que tava ali, ó Ficou no chão pra sempre E todo mundo enxerga isso A Spring tem aquele ataque do F Porém, se eu usar nessa sala Vai ser muito bugado, né Já que a gente vai ficar rebatendo nas paredes Então, usei já Meu amigo Olha que doideira, cara E eu só fico pras frentes e pra trás Se duas pessoas usarem o Z ao mesmo tempo No caso da Dor do God Human Vai acontecer algo muito louco Que no caso vai dar hit kill, cara Que isso E se diz que a gente perde bounty De acordo com o level do NPC Então, esse cara Tem mil e oitocentos Vamos morrer aqui pra ele Pra ver quanto que realmente vai dar E olha Perdemos, hein Mil e oitocentos de bounty Então, tomei cuidado Com os NPCs com mais vida Se na sala aconteceu aquilo lá Que é muito maluco, né Na sala do sapo Imagina nesse desafio Que fala pra gente Colocar aquele pulão da Spring Numa cadeira, né Então, eu já vou lançar aqui Ih, não aconteceu nada, cara Eu achava que ia ser a mesma coisa Do que o outro E rebatendo na parede Ah, e também não acontece nada Tá falando que dá pra trocar Na transformação da Dragon Mas eu duvido que isso seja verdade Porque, né A gente já não consegue Se transformar lá dentro Imagina trocar Então, eu passei aqui pela porta Ué, tá bom Agora eu quero trocar Com a minha outra conta Eu quero pra... O quê? Mano, um dragão gigante Tá trocando no Blox Trots E jogar xadrez Eu duvido, né Não é possível fazer trade Agora jogar xadrez Mano, eu vou jogar xadrez No dragão O que é isso? Uma pedra gigante Dá o mesmo dano Do que uma casa Ou um objeto gigante Bom, vamos ver, ó Vou pegar a maior que a gente tem E lançar logo nesse NPCzão Então toma Ó, 3900 de dano Agora eu quero uma casa Cara, tá Eu vou tacar nele E o pior que foi Uma partezinha tão pequenininha Mas deu o mesmo dano, ó E com a casa maior, ó Maior ainda, né Ai Você aí, 3900 É, não muda nada E uma pedra de lava Dá mais dano do que a normal? Olha Taquei nesse NPC Já toma 3910 de dano E agora a normalzera É, realmente Não muda nada Também É falso Ai, cara Deve ser por isso Que eu não tô encontrando mais Seabitch no segundo dia Sério Eu nunca consigo um Fish of Darkness Mas esse fala Que se a gente usar Um barco de um amigo Nunca vai spawnar Seabitch Então vamos ver Se isso é verdade E pronto Ele spawnou E eu vou ao infinito E além Tchau, cara Agora é só esperar É, esse mito tá confirmado Até minha outra conta Caiu no jogo E não spawnou nenhum Seabitch Ficou até de dia, cara O sol tá ali em cima Então tá confirmado, né Esse mito aqui, cara É verdade Nossa Nunca entrei no barco Do seu amiguinho Se for caçar Seabitch O próximo fala Que o range aqui Da Sharkman É gigantesco, né No caso, a V1 E usando o X Ele pode alcançar Quase qualquer lugar Vamos ver Se essa é verdade mesmo Porque, meu amigo Ah, eu já tô cansado aqui Então vamos lá Lão 6 Xão Cara, se acertar Ele tá muito longe É minha outra conta Que isso, cara Acertou lá e baixou mesmo O Shanks tá ali Mas esse daqui Tá dizendo Que a gente consegue Tirar ele da sala Teleportando Eu duvido aqui Então vem cá, Shanks Ele tá do meu lado, cara Vambora Tá, eu já vou mirar ali E, mano Não dá pra tirar ele Oxe, o cara Ele cai do portal, velho Volta aqui, cara Nossa, eu vou derrotar ele Só do portalzinho Agora vamos pra loja Vamos pra aqui em cima Caraca, velho Eu vou levar ele Pra outro lugar do mundo Já, já Conforme a maestria O range aqui do tsunami Da Quake vai aumentar E eu vou lançar o ataque, hein Ai, cara Eu tenho 316 de maestria E minha outra conta Tem 600 E lancei Ai, tá Passou bem ali embaixo, né E que tal esse, hein Mais maestria 600 Então, é Eu acho que é a mesma coisa Não mudou tanto assim, não Com certeza é falso esse mito Com a control É a mesma coisa Com a maestria O range aumenta Vamos ver se isso é verdade Vou largar o Z Eu tenho 360 de maestria E a minha outra conta Tem 400 E lancei o room Tá bom Já foi O segundo, ó Eu tô bem no lugar Onde que minha outra tá Segurei a habilidade E olha Nossa, esse daqui tem 452 E é só eu correr aqui pra borda Pra dar uma bizonhada Mano Não, parece que esse daqui É fake também, ó A gente literalmente Tá realmente grudado Não dá nem pra perceber Que tem duas rooms aqui Nesse meio Ó, desliguei E é Tava realmente grudado Na cachoeira Tem uma passagem normal Mas tá falando aqui Que tem outra secreta E é bem em cima, né Então Vamos lá Eu acho que é aqui, cara Ai Nossa, realmente Olha isso, cara Uma passagem minúscula Que é gigantesca, mano Que base é essa? Tá, o que que tem aqui Debaixo, velho Ó Ah, mano É logo o domínio aqui Do pirata Beautiful Opa, vou até vir aqui, ó Que que será isso daqui Na moral Tá Oxi, oxi Eu fui teleportado, cara Eu voltei aqui Pra onde tem o boss No mundo da Dor Se a gente segurar aqui um ataque Quando for desativado A gente não vai ser puxado Bom, eu duvido disso, hein Então, segurando ataque Ai, cara É, eu nem consegui usar direito Se encostar nas paredes Na forma Buda Ou teleportar pra fora do barco Você toma hit kill na hora Ha Esse eu quero ver mesmo Vou chegar aqui E, mano Que isso Olha o dano, cara Tá, eu quero ver mesmo Eu vou tentar sair do barco Mano Nem dá pra eu sair do barco direito Que eu já tô aqui como, ó Indo a mimir rapidão Ah, não Que isso Tomei hit kill mesmo Se eu pular na água Me curando com a fênix Vai aqui Acontecer que eu não vou tomar dano Ha Essa daqui, cara Vamos lá, então 3, 2, 1 E... Tô segurando o X Eu tô me dando já na hora Na forma da leopard Tá dizendo que dá pra andar na lava Bom, vamos ver, hein Eu já não duvido mais de nada Porque eu vi uma dog, cara Andando na lava E tipo assim É É, realmente funcionou, cara Cara, eu tô andando na lava De leopard Qual que é o sentido? E se eu não me engano De Buda a gente tava andando Mas tá bom, né De leopard não Se segurar o X do Superwoman E trocar de gelo de luta A gente vai ficar preso pra sempre Vamos ver então, ó Já tô aqui com o Poeio, né Que tem um Black Lag V2 Vou segurar o X Olha, beleza E agora eu tenho que clicar Pera, eu tenho que fazer isso Na hora que eu soltar a habilidade, né Aí, agora vai Eu tenho que clicar ao mesmo tempo Segurando a habilidade Ai Aí foi Beleza Trocar de estilo Mano, troquei Eu não consigo sair de verdade, mano Eu tô preso E se eu me teleportar pra outro lugar Mano, a habilidade nem carrega Tá bom Então você fica muito preso Com o poder aqui da Revive Eu vou ser lançado pra fora da água Quando eu reviver, né Então vamos lá Eu tô aqui caindo Ai, 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 ai Caraca, eu nem revivi, mano Eu morri instantaneamente É, eu acho que isso daqui É um pouco de mentira Eu vou ficar flutuando na água Se usar aquilo Então vamos lá Lancei Opa, eu tô flutuando Funcionou, né Só que eu acho que o progresso tá muito alto Sei lá, eu afundei na água Ó, vou soltar de novo Caraca, mano É, realmente é bem bugadão Com a Rubber A gente se torna imune a tiros Aqui no Blox Truz E também habilidades de outras armas É, eu acho que eu já tô preparado aqui, ó Porque tem ali um Acid Rifle E bom, eu quero ver, hein Esse carinha aqui tá nem com uma arma Eu diria, né, velho Ele solta uma fumaça venenosa E aqui vai Um tiro E, mano, a gente nem toma dano, né Só passa Esse é interessante Imagina contra alguém, galera Com a fruta do raio E também Gunner, cara Acabou pra ele Ai, pra testar esse mito Eu vou aqui com uma Leopard na mão Tá falando que se eu ficar pulando na água Eu não vou tomar dano, hein Nossa E se eu cair aqui Eu vou perder Então, vamos lá Eu não posso tomar dano E, mano, realmente, ó Já tô pulando bastante Segurando aqui, né O teclado E, realmente A gente não toma dano direito, ó Só tem que tomar cuidado Que eu tô com a Leopard mesmo Dessa vez Esse mito é doideira Fala que a noite A gente tem mais sorte no Blox Roots Já vou girar aqui, então O que que eu vou pegar? Ai, cara Eu ganhei uma Falcon Olha, de dia Vem uma fruta aí Perto dos um milhão Anoiteceu, cara E, olha Já deixa eu testar, hein Opa Vem uma Falcon Ai, cara Tomara que venha uma Braba Mano Eu ganhei uma Magma Tá bom Eu acho que está aqui É confirmado Usando aqui a Black Lag Com as pernas pegando fogo Se a gente se transformar Vai ficar pegando fogo, velho Junto com a Leopard Então, vamos lá Lancei aqui E, é Não aconteceu nada, cara Esse daqui, ó Ai, ele é fake Mano Colocar minas no ar Aqui As terrestres Com a bomba Ah, cara Então vou preparar aqui, ó O território Já coloquei Meu personagem da bugada Por algum motivo Ai, pronto E agora alguém tem que cair Nessas ruínas Opa Nossa, cara Tá funcionando, né Tanto é que tá explodindo tudo Um funcionou Mas o outro Fala também Funciona na água, hein Eu duvido também Aqui Já coloquei Umas bombinhas, né Dá pra ver E, pela lógica Aqui vai ter as bombas Nossa Funcionou mesmo, ó Na água É possível colocar E, poxa O Blox Roots Nem me deu um baltezinho Se duas pessoas usarem Um C da Dong Ao mesmo tempo Nenhuma delas Vai tomar dano Aí, vamos lá, galera Em 3, 2, 1 E já vou lançar aqui Cara Meu Deus Bugou Mano Realmente A gente não tomou dano, velho Ficou duas Dong Ao mesmo tempo Esse é estranho demais Na plataforma azul da raid Você não consegue pular Mais de uma vez, ué Calma aí Que eu vou pular Ué Caraca, velho Não tá funcionando De verdade Vamos aqui na amarela Então Ó, eu consigo pular de boa Tá, e se eu ficar bem em cima Ah, bem em cima Aí eu consigo Mas, tipo Se eu vim daqui, ó Não dá, galera Ó, tô até em outra Vamos lá Realmente A fruta geralmente Fica na mão Mas aqui tá falando Que na Leopard Fica no bolso Então, né Vamos se transformar Ó, peguei a fruta Mano Fica realmente Caraca Imagina Duas Leopard Mano Ficou bugadão Cara Olha isso A outra coisa Diz que fica invisível A fruta Ai Agora eu vou dropar Então É, pera Essa fruta Não dá pra dropar Aqui não Porque tava no meu inventário Aí Com essa eu consigo Dropei E não Tá normalzinha Ficou invisível Dá pra criar bolhas bugadas Usando cheias Das Fênix V1 Nos barcos Ai Então aqui, ó Vou pular no barcão Opa E agora Caraca, mano Ó, já buguei Parece que, né Fica tipo infinitamente Mesmo eu saindo do barco Fazendo outra coisa Esse eu gostei É estiloso Mas o X da Dog Buga mais ainda Se usar Remover na fruta Então Tá Eu tenho que Provavelmente Segurar o X E clicar E agora Eu solto Ué Pera Não aconteceu nada Mais uma vez aqui então Ó, segurei Sherry Ó, eu tô soltando Aqui Soltei a habilidade Não removeu de novo Ah, isso daqui Não funciona de jeito nenhum Segurando o ataque Do Z, galera E trocando pra outra espada E soltando ele Vai acontecer uma pose Suza Então, vamos lá Eu tenho aqui a Katana Segurei o Z Agora vou pra outra espada Soltando o Z E pronto Meu Deus, galera Que que é isso? Ah, e o próximo Fala aqui Cara Dá pra puxar a alavanca Usando o Z Aqui da Cronthrow E levitando Ó Vou puxar aqui É Não aconteceu Nada Eu acho que esse daqui Não ia funcionar De jeito nenhum Cara Não tem como Isso é verdade Beleza, galera Eu chamei aqui o Spock Cara É contigo que eu vou testar Hein Quem que vai correr Mais rápido Porque no anime Você já sabe, né O Luffy fica rapidão No Gertrude Ah, você acredita nisso daí Ha, ha Eu acho que vai, né Então, vamos lá Eu tenho certeza Que eu vou correr Mais que você Porque você vai correr Menos que eu Porque você tá Com o seu poderzinho Então, ó Vou lançar aqui Então a Braba, hein Ó No já, hein No já Você pode falar já Então Um, dois, três Caraca Ih Ó, mas eu já tô vendo aqui Que eu não tô tão rápido assim, não Que já era vontade Passando Mano, eu acho que a gente tá Na mesma velocidade Realmente Não é igual, não Não é nem um pouco Não é, não é, viu Ficou a mesma coisa É, valeu, Pocão Se usar a aura do Gertrude E trocar de fruta A gente fica pra sempre Então, aqui, ó Se transformei Beleza Eu tenho que trocar de fruta E realmente, mano Funcionou já de primeira Esse daqui foi tranquilaço A raça V4 Junto com a Buda Vai deixar as pedrinhas gigantes Ele tá falando No caso De acordo aqui, ó Com esses efeitinhos Que vai saindo, ó Então, ó Me transformei na Buda E, cara Ficou gigantesco Olha o tamanho ali, ó Do outro personagem Perto das pedrinhas Que tá saindo Já tá quase maior Que ele Dá pra ter uma revanche Com o Hippie Indra No segundo Sia Bom, bora testar Pelo caminho aqui Que ele tá me falando A gente tem que ir um pouquinho Aqui pra trás Dessa ilha E depois Virar à esquerda Aí, cheguei Opa Vai virando aqui Já, né E, cara Só não pode se perder Nesse caminho, ó E eu percebi Que de noite É melhor Olha, mano Eu consegui localizar É louco aquele negocinho, ó De manhã Não dá pra ver, cara Por causa das bordas Que são meio estranhas Mas, olha De noite Aí sim, hein Enquanto pra lá A gente já encontra O barcão bugado Aqui tem a ilha do Hippie Indra E eu tô chegando, hein Nossa É meio longinho isso daqui E, opa Já posso rebocar ele, hein Ai De eu encontrar o Hippie Indra E ele tá bem aqui Cara Veia Para o combate Nossa, velho O cara aqui Vem Na moral É a revanche do século Mas parece que Não tem como derrotar ele É Ele vai voltar com a vida Dá pra gente ter uma mega velocidade Usando a raça V4 Da Mink A Leopard Pilote Helmet E habilidade da V3 Então aqui, ó Liguei E agora Eu tenho que usar aqui A habilidade da Leopard Então Usei a raça V3 E o T, cara Olha a velocidade disso Nossa Caraca, velho A gente anda o mapa Inteiro assim Eu tenho certeza O próximo fala Se a gente ficar aqui Com a raça Mink V4 E ela acabar Na forma Leopard A gente vai ter o cabelo branco Para sempre Então Bora esperar E Acabando Opa Realmente Ficou o cabelo branco Nossa, olha Eu até saí Voltei na pose Na borda aqui do castelo Na borda aqui do castelo Tem uma parte misteriosa Meio que bugada Um bloco estranho Então Realmente Olha É bem diferente toda essa parte Do que das outras, né? Olha ali, mano Aqui tem tipo um negocião Aqui diz que na borda aqui, velho Da Control Sai um barulho estranho Então Vou soltar E, mano Tá saindo, hein? Ó, doideira, cara E, mano Falta só mais 10 mitos Comenta aí Se você já sabia de algum Com a raça V4 Uma A gente tipo Dá esse bangzão E falando nesse bangzão Quer dizer Que funciona Para barco Nesse desafio Eu vou ali, hein? Eu duvido que esse mito Seja verdade Não é possível A gente bugar Um barco inteiro Não é possível, mano Cara Eu tô tremendo o barco, ó E funciona só com ele parado Pelo que parece Aqui bem no canto Do café Tá falando Que tem uma mensagem Escondida E olhando bem aqui Nossa, cara Tá Isto existe, mano Mas o que será isso? Aqui também Outro lugar Que fala Que tem uma letra Escondida É onde a gente Desperta nossas frutas E tá Pelo que parece Tá atrás desse pilar E se chama Lifeform Com o poder do God Human do C Dá pra gente Bugar o barco Bastante Empurrar ele Para outro lugar Então Pelo que parece Eu tenho que fazer isso Segurar o C E mover pra qualquer canto Mano Eu coloquei ele No pier Logo aqui em cima Num chão O próximo mito aqui Fala que a gente Não toma dano Com a Buda, né Na lava Bom Vamos lá Pisei É Eu já tô tomando dano Cara Eu não vou aguentar Aqui muito tempo Essa fala Que a gente Dá dano Galera Estando invisível Na habilidade Do X Da Portal Com a habilidade Da Cyborg Bom Bora testar Usei aqui o X Agora o T E mano Vamos ver Tá bom Eu tô tomando dano Realmente E mesmo ali A minha outra conta Estando invisível Mesmo congelando Dá pra gente Aqui se teleportar Com a Portal Então ó Eu vou congelar Ali cara Usei Mano Que Caraca velho O Portal foi Ué Foi parar atrás de mim Mas deu né Velho Ele só não teleportou direito Se eu cair de um lugar Muito alto com a Dog Eu vou tomar dano Vamos testar aqui então Segura o F Cara É Já tomei dano Eu vou fazer uma raid Mas se eu puxar alguém No meu Flamingo Eu consigo levar ele Comigo Então tá Eu vou pegar ali ó Opa Vem cá Aê Cara Vamos levar certinho Ó Eu to com o Chip E vambora Será que vai acontecer O que eu to pensando Ai Ele veio Mano Nossa Funcionou perfeitamente Se eu tiver em PVP E resetar a raça Eu não perco o Bounty Então Vou usar aqui o meu Z Beleza Agora eu tenho que resetar A minha raça E aí eu vou sair E não vou perder Bounty Tá Agora E pronto Mano Resetou mesmo Eu não to mais em PVP E eu não perdi Bounty E esse sendo o nosso último mito Caraca velho Foi épico Eu espero que você tenha aprendido Porque foi muita coisa